Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Bom, uma coisa que eu notei ultimamente é que o Minecraft sempre tá atualizando, e até é bem normal. Porém, uma coisa legal é que finalmente lançou a versão oficial da 1.16, e a gente do Irmandade resetou o Nether. E bom, já que o Nether resetou, nós vamos ter que fazer tudo de novo. Tipo, quebrar Bedrock, fazer o Nether Hub, sincronizar os portais, e um monte de coisa. E olha, pra nossa alegria, alguém do Irmandade... Nossa, que azar que a pessoa teve de fazer bem aqui assim. Alguém do Irmandade já marcou a Bedrock mais alta aqui, e a gente só tem que subir aqui e pronto, tá feita a vida. Como que eu vou voltar? Espera, não, tipo, bem sério. Eu subi aqui pra mostrar no vídeo, mas como que eu vou voltar? Tá, digamos que a gente tá um pouco preso aqui. Cadê minha picareta? Tá, não foi bem como a gente esperava, mas... Bom, a parte boa é que nessa versão aqui da 1.16, eu descobri um novo truque que a gente consegue quebrar a Bedrock de primeira. Então, vai ajudar. Mas vamos trazer os itens da próxima vez, né? Tá, temos mais um problema. Como que eu vou subir no meu castelo? Tá, será que tem um Ender Chest aqui pra nossa sorte? Tá, talvez... Talvez seja uma Ender P.O. aqui nesse baú. Deixa eu olhar melhor. Vamos olhar minha caça antiga, calma. Olá! Tá, não tenho nada aqui. O pessoal tá me falando pra eu ir lá no pulmão do Apu pra pegar uma Elytra. Como que eu vou subir lá? Me fala, como que eu vou subir lá? Não dá pra subir lá também, pensar. Tá, já sei, já sei, já sei. Vamos de gambiarra. Cadê? Aqui, ó, aqui, ó. Pronto, pronto, pronto. Temos broquinhos. Aqui. Chegamos. Enfim. Tamo com nossos itens. Agora a gente pode começar de verdade esse negócio, né? Fala que ele era, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de Minecraft Irmandade. E hoje vamos começar a finalmente explorar de verdade as coisas do Minecraft 1.16. Pra ser sincero, a gente já tá na 1.16.1. Que por sinal é muito mal otimizado esse Minecraft. Porque, né, vamos lá. Pensei gamer novin, 80 FPS. Tá, não faz sentido, né? Não faz sentido, né? Mas tudo bem, ó. Hoje nós vamos quebrar a Bad Rock e não é uma coisa tão difícil não, pra ser sincero. Se eu tivesse os itens, não ia ser difícil. Cadê? Aqui? Temos os itens. Ó, eita. Vamos precisar de coisas bem simples, ó. Quer ver? Pistão, alavanca, TNT, alçapão e um broquinho. Deixa eu ver um broquinho aqui. Aqui tem um bro... Esse broquinho aqui. É! Temos tudo pra quebrar já. Então, esse foi o vídeo. Quem gostou, deixa o like. Até o próximo. É nóis. É nada. Temos algumas probleminhas bem simples, que é o seguinte. Eu vou precisar de mais TNT e de mais pistão. Então, vamos atrás desse negócio logo. Então, ó. Vamos lá na forma de pólvora e vamos pegar um pouquinho de pólvora. O miserável é um gênio! É, acho que é meio óbvio isso, né? Pra gente fazer um pouco de TNT. Mas antes, deixa eu ver aqui na nossa loja da Apple. Meus diamantes sumiram, tá? O que será que aconteceu com os meus diamantes? Deixa eu ver aqui no meu cofre, que eu ainda não escondi a passadinha secreta dele. É, não tem nada aqui. Tô de olho, hein? Tô de olho, hein? Enfim, chegando aqui na nossa farmzita de pólvora pública feita pelo Apple Play. Vamos pegar um pouquinho de pólvora. Um, dois... Mas tá que dá. Vamos voltar pra nossa casa. E... Areia. Onde que eu guardo areia? Ah, ali em cima. Aqui. Crafting table. Crafting table. Aqui. TNT. Eita. Tá, eu fiz mais do que precisava. Tá, agora pistão. Eu nunca lembro como que faz. Ferro, redstone. Tá, redstone. Ferro. Ih, sobrou areia. Deixa eu guardar. Tá, agora eu preciso saber onde que eu guardo as cobblestones. Pensa, pensa, pensa. Ah, achei. Um, dois, três, quatro. Tá, madeira. Que é aqui. Aqui. Um, dois. Faltar. Um, dois, cinco, seis, sete, oito. Ih, não é mais? Oito. Tá, agora vai. Pistão. Tá, eu fiz muito pistão, eu acho. Bom, melhor sobrar do que faltar, né? E obsidian. Uma só vai dar conta. É, já temos tudo que a gente precisa pra quebrar. Enfim, vamos pro Nether logo e vamos resolver isso. Mas antes, gostaria de lembrar todo mundo de deixar o like no vídeo, que é muito importante. Ajuda muito na divulgação. E se você puder também, manda o canal pra algum amigo. Vamos tentar chegar a 300 mil inscritos ainda esse ano. Então, tipo, se todo mundo puder ajudar se inscrevendo, ia ser muito bom, tá bom? Então é isso aí, gente. Ó, vocês falaram que não precisaria oferenda, mas hoje eu quero fazer uma oferenda. Deixa eu ver o que eu vou oferendar pra vocês hoje. Cinco diamantes. Eu não preciso mesmo, não preciso mesmo, não preciso mesmo. Gente, em troca do like. Cinco diamantes. Vinte mil likes eu jogo o beacon. Caraca, meu Deus. Nossa, será que eu não... Tô nem aí, eu jogo. Mas vinte mil likes eu jogo o beacon, tô nem aí. É. Enfim, vamos pro Nether logo, vai. Caiu o portal, tá aqui. Tá, primeiro de tudo, vou quebrar essa escada aqui porque não existe necessidade dela estar aqui. Vamos colocar ela nesse bloco e vamos subir aqui. Tá, esse bloco aqui vai ser o que a gente vai quebrar. Vamos deixar ele marcar, vamos colocar obsidian aqui e vamos marcar ele com uma tocha pra gente saber. Agora vamos recuperar nossas coisas que a gente tinha perdido tudo aqui. Aliás, o pessoal tá me falando que o Apu fez alguma farm aqui, deixa eu ver se eu acho. Hum, não. Enfim, brincadeiras à parte, vamos começar a quebrar. E ó, eu vou mostrar pra vocês como que esse é o método mais fácil e ele funciona de primeira. Bom, é bem simples. Marca o bloco que você quer quebrar, eu quero essa tocha. Bota uma obsidian de algum dos lados. Eu sempre coloco do esquerdo. Bota um bloco em cima de apoio, tem que ser uma obsidian aqui. Coloca o meu sapão aqui no bloquinho de apoio. No lugar da tocha, você quebra ela e coloca o som virado pra cima. Uma TNT aqui, uma aqui. Até agora tá bem simples, né? Uma alavanquinha aqui. E agora é o seguinte, pega um pistão, coloca na sua mão, ESC, opções, controles, usar item, barra, colocar bloco. Coloca numa letra, eu vou colocar na letra H. Ah, por que colocar numa letra? Vou te mostrar. Quando você aperta uma letra, eu vou apertar a letra I, ó. Ela aperta uma e depois vai um milhão, entendeu? Já deu pra entender a brincadeira, né? Eu aperto o Hzinho aqui, venho pra cá, ativo aqui e aqui. Tcharam! De primeira, sem cortes, ar vivo pra todo mundo. E bom, como vocês viram, é um método extremamente eficiente e vai de primeira. Na hora, né? Ok, tava conversando aqui com o Pessoar, com a vozinha da minha cabeça. E todo mundo falou que seria uma boa se eu quebrasse mais. Porque também tem vários motivos. Primeiro que deixa tudo mais fácil aqui na vida. Pra quando alguém quiser construir um Nether Hub. Ou todo mundo, nossa, seria legal se todo mundo fizesse um Nether Hub junto, né? Mas é legal, ó. Vamos comentar no vídeo do pessoal. Enfim, ó, a gente pode fazer um Nether Hub todo mundo junto. E também fica mais espaço. Porque vai que na próxima versão eles tiram esse negócio. Porque assim, não sei se vocês sabem, mas vai ter mais versões da 1.16. Por causa que tem mais um Piglin que eles não adicionaram ainda. Enfim, o editor tá colocando aí na tela e, tipo, tem mais um mob pra sair da 1.16. Então, eu acho que vai ter até 1.16.3, 1.4, por aí. Não sei, né? Enfim, vamos quebrar o resto aqui que vai ser uma boa. Bom, e hoje no cantinho dos membros, antes eu queria falar uma coisa rapidinha. É, o YouTube tava um pouco bugado onde eu vejo a lista de membros. Então, teve pessoa que acabou não aparecendo porque o YouTube tirou tudo da ordem. Não sei, mas agora tá arrumado. Mas se você não apareceu, você pode comentar aqui no vídeo, tá bom? Que daí eu vou colocar todo mundo, ok? Enfim, hoje eu queria mandar um salve pro Mario Game Preach, que é membro Esmeralda. Muito obrigado, cara. Você me ajuda demais, você não tem noção. Pro Basic Salex, que é membro Oro. Muito obrigado. E eu sei que você aí, você ajuda muito em vários lugares. Muito obrigado, mano. Pro Isaac Med, que é lá do Discord. Um grande salve. Obrigado por virar membro Oro, Isaac. Pro Brian Souza Lima. Pro João Vitor, que é membro há 3 meses. Muito obrigado. Pro Rafael Domingos. Pro Rabizinho. Pro DN7F King. Pro Bistequinha Free Fire. Pro Luiz Edu 107km. Pro João Gamer PT, que é lá de Portugal, né? Top, né? Pro Reiki FF. E pro Eduzinho LG. Também queria mandar um salve pro MXTZ Gameplay, que é membro há 1 mês. Pro Isaac Carlos. Pro Black Nilo. Pro Zé. Pra Marcia Miura. Pro Melio Mobile. Pro Francisco Vitor. Pro André Gamer. Pro André Gamer. E pro Pedro 10779. Não. E pro Pedro 10799. É, Pedro. Eu sei que sua conta estava com outro nome. Só que você comentou que você estava com a conta do pai e queria usar o seu nome. Eu comentei assim, tá bom? É, pro Procchat, que é membro o Ferro. Pro Odilon Lima. Pro Rafael. Pro Luiz Fernando, que é membro o Ferro. Não. E pro Luiz Fernando, que é membro há 1 mês. Lembrando que se você quiser virar membro, você clica aqui embaixo pra virar membro. É só o desconto. Me ajuda muito. E se você quiser me ajudar ainda mais, pode virar membro o Ferro ou algum acima, beleza? Eu tô pensando em algumas coisas legais pra colocar pra membro. Então se alguém tiver alguma sugestão, pode comentar aí, tá bom? Enfim, já na parte dos inscritos, eu queria mostrar pra Andresa Braga, que veio pelo Miguel. Pro Henrique Nonato, que veio pelo Kaique. Pro Davi, que veio pelo Gabriel. Pro RKR Royale, que veio pelo Silver Power. Pra Mar 2.0, que veio pelo GS Gamer. E pro Izuku Midori, que veio pelo Whitezinho. E se você quiser aparecer nessa parte aqui, é só você mandar o canal pra algum amigo. Falar pra ele comentar que veio por você, tá bom? Tá bom, eu tava quebrando aqui. Eu quebrei 3... Não, eu quebrei 2 pra cá. Ia quebrar 2 pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Mas eu errei o sistema sem querer. E eu perdi meus itens que eu tava pra fazer. Mas isso não é de todo mal. O rolê é o seguinte. Eu vou conversar com o Apoio e com o Deletinho. E vou ver como que a gente vai fazer o Nether Rob aqui em cima. Pra depois a gente quebrar junto. Por causa que senão... Eu vou ficar quebrando na toa e vai acabar que a gente não vai usar nada. E também por causa que essas partes aqui de baixo é mais jato de quebrar. E eu vou querer ajudar deles, né? Ih, preguiçoso. E, gente, eu tive uma ideazinha. Eu não. A minha vozinha aqui na cabeça. E se eu fizesse uma trollagem com o Deletinho? Hum. É uma trollagem que dá pra fazer tanto com a Poo quanto com o Delet. Porém, o Delet ainda roubando o meu copo que vocês estão me falando. Eu não tô pensando em uma trollagem pra fazer com esse menino aqui. Hum, hum. E se eu fizesse algum sistema que quando ele entrasse aqui, ele fosse atacado por várias flechas? É uma boa, uma boa, né? Eu gostei da ideia, eu gostei da ideia. Vou trollar o Delet, hein? Gente, vamos trollar o Delet. Deixa eu ver se eu tenho aqui as coisas que eu vou precisar pra trollar o Delet. Calma aí. Tá, pra essa trollagem, eu vou precisar de editor e uma coisa que eu acho que eu não tenho. Que tá aqui. É, eu tenho flecha, mas eu queria pegar flecha de lentidão ou de cegueira. O negócio é fazer elas, que é um pouco complicado. Hum, tá, beleza. É uma ideia boa, porém, acho que não é uma coisa pra hoje. Vamos deixar isso pra amanhã. Então, ó, quem gostou aí do vídeo, deixa o like, comenta alguma coisa e amanhã é dia de trollar o Deletinho. Então, não conta pra ele, tá bom? Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Beijo, até o próximo vídeo. É nóis e... Opa! Gente, segredo de final de vídeo, hein? Não conta pra ninguém. Ó, tô aqui no nosso mundinho 2, ó, pra quem duvidou, ó. E olha que estranho, as partículas pegam aqui. Bom, faz muito tempo que todo mundo anda pedindo aqui pra eu voltar com essa série. Eu uso ela aqui pra gravar o cantinho, ó. Tem livro aqui, aqui, aqui. Um montão de livro aqui cheio. Então, tipo, todos os cantinhos do membro são gravados nessa série aqui. Então, tipo, eu sempre tô entrando aqui. Mas, enfim, é... Tem muita pessoa que tá pedindo pra eu voltar com a série. Se eu voltar, eu não sei bem o que fazer. Porque eu já fiz quase tudo que eu precisava. Eu fiz todas essas formas que eu precisava. Fiz meus itens de naderito na época, que era muito mais difícil. Fiz esses pistões bugados que eu nem lembrava, mas legal. Será que dá pra fazer no ponto 16 também? Dá pra fazer lá na Irmandade, né? Enfim, eu fiz bastante coisas que eu tinha vontade. Eu já fiz tudo que eu queria. E casa bonita, né? Então, tipo, eu não sei muito o que eu possa fazer, sinceramente. Se vocês quiserem muito, eu posso fazer de novo. Posso trazer vídeo dessa série, mas... Não sei o que fazer. Enfim, tinha muita coisa legal, porém... Eu não sei se eu volto com a série e se eu voltar. O que eu vou trazer? Vocês vão assistir? Então, não sei. Comentem aí que é muito importante. Daí eu posso pensar em trazer de volta. Então é isso aí, gente. Comentem que é bem importante pra eu saber se vocês querem mesmo. E é isso, gente. É nóis, falou e... Opa!